A capacidade é para 64, mas por esse portão já passaram mais de 160 presos. Outros três não foram aceitos pela central de triagem do bairro estreito nesta quinta-feira por falta de espaço. A superlotação motivou uma reunião de emergência entre o Ministério Público Estadual, Secretaria de Justiça e Cidadania e o DEAP. Ficou definida a transferência de pelo menos 40 presos, possibilitando assim a abertura de novas vagas. Mas que a gente sabe que isso vai ser logo absorvido pelas novas prisões que são feitas diariamente. Então, na verdade, se tapa um furo e outros furos acabam aparecendo. Enquanto não houver efetivamente um planejamento nessa área, a construção de novas unidades, de uma nova central de triagem, isso vai ser um problema recorrente. A solução seria a construção de um novo local, uma nova estrutura? Exatamente, uma nova central de triagem. Isso foi discutido ontem, debatido lá na reunião. E parece que os primeiros passos já estão sendo dados nesse sentido. Com a construção da nova central de triagem, essa do bairro estreito deve ser desativada. Não há data definida para isso. No entanto, em 2010, o Ministério Público do Estado moveu uma ação civil pedindo a desativação da unidade. E motivos não faltam. Está tudo errado. A começar pelo fato de que o zoneamento do local não permite uma construção desse tipo. Então, fora essa flagrante violação da lei do zoneamento, nós temos ainda problemas envolvendo a infraestrutura do local, que fere preceitos da Constituição Federal, principalmente da dignidade humana. Existe uma superpopulação também carcerária, que também atenta contra os direitos humanos. Isso fez o pedido ser julgado procedente em primeira instância. Mas o Estado recorreu e não há previsão de um novo julgamento.